Deixa eu colocar antes o áudio dele, o véio da Vulcan, vamos ouvi-lo. Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, pode me indicar uma moto que não vibre, um capacete que não faz barulho pra eu poder viajar? Tio Chico, 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 me ajuda aí, Tio Chico. Rapaz, isso é um problema, né? A frescagem está tomando conta do motociclismo, a frescagem, né? Como tem gente fresca nesse mundo. E, repito, frescagem não tem nada a ver com a opção sexual. Pode ser hétero, pode ser gay, pode ser pansexual ou assexuado. Fresco é fresco. Como é que um ser humano que se diz motociclista ou se dispõe a entrar no motociclismo, vem com esse papinho de que Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, ele resgatou essa fala. Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, capacete, me indica um capacete que não faz barulho. Ou então faz Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, me indica uma jaqueta que não entre água. Ou então Tio Chico, Tio Chico, Tio Chico, me indica uma moto que não vibra. Oh, desgraça, dá vontade de dizer assim, ó filho do demônio, do capiroto, do beuzebu, do maldito, mal sujo, satangôs, né? Não ande de moto, desgraça. Não ande de moto, zorra. Compre um carro, né? O dinheiro que você vai gastar numa moto, que é praticamente hoje o dinheiro de um carro, você compra um carro, Zé Demônio, né não? Zé Chimbeta, né não? Pô, bicho, a galera vem com essas conversas e ainda acha que eu sou grosso, né não? É porque a tolerância é zero pra esse povo que acha que não tem capacete, que não faz barulho, né? Todo capacete faz barulho. A melhor coisa, aí eu já vou logo respondendo a melhor coisa, e não tô respondendo pro velho da VUCA não, que ele tá tirando sarro, né? Mas capacete, todo capacete faz barulho. Você pode gastar aí 10 mil reais, a desgraça do capacete vai fazer barulho. Pode ter certeza. O que você pode fazer pra amenizar esse barulho? Você vai e compra uns protetores auriculares, enfia no ouvido, acabou. Acabou o problema. Pronto, não tem mais barulho. Inclusive isso é saudável, tá? E aí peço a orientação dos fonoaudiólogos, né? As pessoas aí especializadas podem explicar que aquele barulho do vento, aquele silvo, né? É constante numa viagem, ele pode deixá-lo surdo naquela frequência, né? Com a longo prazo, com o tempo, né? A longo prazo, não na primeira viagem. Mas imagina, você vai ficar 10 horas ouvindo aquele barulho de vento, então você acaba perdendo aquela frequência no decorrer do tempo aí que você for. Se você viaja muito, você pode ficar surdo rapidinho, só naquela frequência, que é terrível mesmo aquele barulho. Mas, pô, bicho, existem formas bem práticas. Você pode pegar um fone de ouvido intraauricular como esse, coloca no ouvido. Não precisa ouvir música, mas simplesmente bota, já ameniza. Ou vai numa casa de material de construção e compra aqueles protetores auriculares, pronto, enfiou no ouvido, acabou. Ou, se você quiser fazer melhor ainda, que é a melhor opção, compra um protetor auricular específico para motociclistas. Que você coloca e você não perde a audição, não perde, você só não ouve aquela frequência. É próprio para motociclistas. Agora, custa uns 300 pau, né? E aí eu não vou lembrar o nome, mas vende na Amazon, tá? Você pode colocar protetor auricular para motociclistas. Você vai aparecer lá na Amazon, é caro, mas você só não ouve aquela frequência que é do barulho do vento. O resto você vai ouvir tudo. Esse é o ideal, tá? E é um protetor auricular próprio para motociclistas. Pronto, resolvido o problema do capacete com barulho. Ah, aí fala, tio Chico, tio Chico, tio Chico, moto que vibra. Aí não tem jeito, fi, toda moto vibra. Mesmo que você compre a 4 cilindros que vai rodar lisinha, ela vai tremer em algum momento, vai ter algum tipo de só alavanco por causa do piso, né? Porque geralmente moto de 4 cilindros não tem um custo de suspensão tão longo assim. Então você vai ter algum... Aí nesse caso não tem como você ser motociclista, Zé Demônio, Zé, Zé Urubu do inferno. Você fica no seu carro, compra um carro legal, vai andar de carro. Aí pergunta, tio Chico, tio Chico. E eu quero usar a jaqueta que não mole. Ô, velho, ô meu Deus, você tá na chuva, é pra se molhar. A moto é isso, é você ter o contato com a natureza, desgraça. Não é não? E onde que eu recebo esse tipo de comentário, sabe? É incrível, sabe? Ah, eu não quero receber vento na cara. Pelo amor de Deus. Eu acho que as pessoas não estão sabendo o que é motociclismo, né? E é frescagem. Então se você se adequa a qualquer um desses... Desse pensamento, tenha esse perfil, desista do motociclismo. Isso não faz parte da sua vida, entendeu? Compre um carro. Você vai estar lá super confortável e sem problema nenhum. De intempere, né? Não vai passar friozinho nem calorzinho. Liga o ar-condicionado e tá de boa, tá bom? Um beijo, velho da Vulcan. Valeu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. Tchau.